Olá, sou Patrícia Salviano e este é o sexto vídeo tutorial para a flauta doce. Se quiser acessar os outros vídeos, clique neste card. Hoje vamos aprender uma canção super conhecida, Borboletinha. Para isso vamos utilizar Sol, Lá, Si e Dó de cima, somente. Agora mais devagar. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no sininho musical e até o próximo vídeo. Tchau!